Vamos lá pessoal, beleza? Vamos falar sobre a HGRE 11, relatório gerencial de março de 2023 aqui, mais um fundo da TED Suíça, beleza? Um fundo bastante antigo, fundo de 2008, certo? Vamos dar uma olhada aqui, já tenho outro vídeo, mas já fiz aqui no canal, dois vídeos do HGRE, vou deixar na tela final, deixar na descrição do vídeo também, quem sabe também passando card, um indicar de dois vídeos curtos, vou dar uma olhada aqui, vacância física e vacância financeira, vamos atualizando isso aqui, depois a gente dá uma olhada no gráfico, mas vacância física é bastante alta, também mais um, a gestão está fazendo ali a rescate do portfólio, teve uma devolução, teve umas duas vendas aí, então ela está trabalhando bem, mas uma alavancagem pequena, o que deixa a coisa bastante tranquila, tá? Então aqui você teve aqui um resultado de 75 centavos por cota, vamos dar uma olhada aqui no status de veste, quanto que ele está pagando, pagou 78 centavos por cota, mas ele ainda tem lá uma gordurinha ainda, que pode ser distribuída, ele tem mantido aqui esse patamar de 78 centavos, realmente esse 1,10 aqui, realmente é alguma venda, uma venda que foi feita ano passado, chegou, ele dá uma porradinha, assim como o HGRU também faz, é que ele fala que o aumento da vacância, no caso a vacância aumentou de 21,8 para 30%, a desocupação do edifício, a alegria e tal, esse móvel, perfil específico é na região do Braz e São Paulo, pouca atratividade para alocações futuras, gente, isso aí, realizamos internamente o processo de venda organizado, uma coisa que já tem um parceiro comercial, mas o que vai vender? Venda de laje na Torre Rio Sul, venda no imóvel e centro empresarial Dom Pedro aqui também, outros potenciais vendas, então como é que vai ficar, não sei, né? Mas tem uma coisa aí que tem que vender mesmo, já vim falando há vários vídeos, pelo menos nos dois últimos, não sei nem se eu fiz mais dois vídeos aqui, é tanto vídeo que tem aqui no canal, mas dois últimos eu lembro que eu falo sobre essa venda aí, que tem que vender, tem que vender, não adianta ficar, vamos quem sabe alugar, não aluga, enfim, lá atrás foi errado comprar, também não vamos ficar criticando, mas esse tipo de coisa acontece. Temos aqui o resultado do fundo por cota, né? Temos aqui, tinha um volume bom aqui em novembro, dezembro, né? Depois foi pagando, né? Teve aquela pancadinha, como eu falei, que pagou, diminuiu, agora está aproveitando, o resultado está sendo menor que a distribuição, resultado aquilo que entra no caixa do fundo, distribuição que entra no teu bolso, tem que ser 95% no semestre, tem que entrar no bolso do cotista, 5% fica para investir, né? Para a questão ali, o crescimento orgânico é pouquinho, mas pagar uma despesa, alguma coisa ali, pagar uma pequena alavancagem. O máximo, mas ainda tem aqui, 99 centavos, pô, tomara que venda mais alguma coisa aí, para entrar mais um dinheirinho, para dar um conforto mais para o cotista. Essa alavancagem, patrimônio líquido de 1.8 bi, uma alavancagem de 78 milhões, é relevante que a maior parte que dá receita do valor patrimonial vem da Chucre Zaidan, vem da Toto, Ixo Martiniano, tranquilo, é bem diversificado, bem diversificado, mas é muita coisinha, né? 1.6, várias porcentagens, desde pequenininhos, isso dá um trabalho para a gestão danada, o ideal é realmente vender isso também. Uma vacância financeira, né? Vacância financeira é receita em potencial, aquilo que pode receber. Vacância física, 30%, vacância financeira, 26%, vencimento dos contratos, 5 anos, 5.3 anos, a média receita ponderada pelo tempo, o instante do contrato, 5.3 anos, a parte deles vende a partir de 2026, e dá uma certa tranquilidade, né? Porque já está difícil alugar, imagina se agora em 2023, só 1% que vence, imagina se 10, 15, 20% fosse vencer agora em 2023, a coisa ia ficar bastante feia também. disposição para o locatário, 27%, quase 28% a totos, outros, né? É bem pulverizado aqui, 30%, isso é a parte que eu acho boa, essa pulverização do locatário, mas tem que vender aqueles prédios pequenininhos, que ali tem que vender, não vale a pena alavancar, eu já falei. E aqui vem, o importante aqui é falar também, falei do preço, né? Não falei do preço, o importante aqui também não falei, que esse vídeo não é uma recomendação, a gente compra nem de venda, esse vídeo vai ser bem curtinho mesmo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, mas o vídeo não acabou dando uma olhada aqui, vai ser um negociado mais próximo, né? Da mínima, que dá a máxima em 52 semanas, muda toda hora, mas não tem problema, ó. PVP de 0,74, um desconto absurdo, mas é um desconto absurdo, mas é até aquela vacância lá de 30%, né? Então você tem uma vacância financeira alta, né? 26%, mas ele tem conseguindo pagar por bastante tempo, 78 centavos por cota, isso aumentou, né? Era 69 centavos, mesmo com a vacância alta, ele conseguiu aumentar para 78, pagou essa porradinha aqui em janeiro, de repente vai, vai que ele venda mais alguma coisa, mas que o ideal, com a vacância muito alta, se vender mais algum prédio, daí eu manter isso em caixa, de repente em julho, paga um pouquinho lá, para deixar o cotista mais feliz, mas pelo menos conseguir manter esses 78 centavos por cota. Se começar a pagar mais, menos, aí mesmo que o valor vai da cota, vai por água abaixo, embora a coisa aqui não esteja tão ruim assim. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, como eu falei, aqui na tela final você já deve estar vendo os últimos dois vídeos que eu já fiz do HGRE11, beleza? Espero ver você no próximo vídeo.